A torcida atleticana volta a se empolgar na Arena da Machada, tentando empurrar o time para um gol de empate, o Fluminense investiu por 1 a 0, gol de empaque do Alves no primeiro tempo. Cleverson na batida do escanteio, lá vem ela, bateu aberto, nem, matou no peito, botou na frente, Gustavo bateu, olha o gol! Goooooooool! Alex Mineiro, do Atlético Paranaense! 4 minutos do segundo tempo, o Atlético começou pressionando, apertando, e na cocação de escanteio chega o empate, a torcida vibra, o Ney vibra! Cleverson bateu, olha aí, o Ney mata no peito, o Gustavo chuta, no meio do caminho um toque do Rogério, O zagueiro Rogério, que estava ali dentro da pequena área, acabou ajeitando para o Alex Mineiro fazer o gol! Alex Mineiro, camisa nobe! Olha o otimismo, a camiseta dele, rumo ao Libertadores! A rapidez, o raciocínio dentro da área, a bola chega nele, tabela bem, não vinha jogando bem, a bola chegando nele na frente. Olha o Alex Mineiro, invadiu, pode pintar o segundo! O Alex Mineiro, do Atlético Paranaense! Vinte e quatro minutos! O técnico Janinho faz cara de semi-aliviado, uma enorme bandeira do Atlético, se abre nas arquibancadas, o torcedor chora, grita, vibra, o Atlético vira um jogo na Arena da Baixada. Alex Mineiro se aproveitou depois do lançamento do Adriano, quando ele dominou o André Luiz escorregou, o André escorregou, o Alex aproveitou, botou na frente, ganhou na marcação do Fernando Diniz, na saída do Murilo, toca para o fundo do gol! Confira de novo, a arrancada do Alex Mineiro, botou na frente e se transforma no herói do jogo, fez os dois do Atlético Paranaense, Alex Mineiro camisa nove, o Atlético vira! Atlético dois! Se fosse rebaixado, o Botafogo foi rebaixado de Ribeirão Preto. Olha o Alex Mineiro, na posição normal, trouxe para o pé esquerdo, bateu! É dia de Alex Mineiro, o do Atlético Paranaense! Uma explosão de alegria do torcedor aqui em Curitiba! Três vezes Alex Mineiro, limpo! Trouxe para o pé esquerdo, bateu, era bem o Vasqueira! Tocou caprichosamente na traga e foi para o fundo do gol! Alex Mineiro, três vezes Alex Mineiro! Tem dia que a pessoa acorda iluminada, acorda abençoada e faz o que o Alex Mineiro está fazendo.